Colocando o Muriqui, que conhece muito bem o Havaí e vem para campo nesta noite de quarta-feira. E a bola está rolando na Arena Joinville, você acompanhando na MBTV, movimentando a bola, o Havaí. Está autorizado, vem o cruzamento, vem de cabeça, tentando por ali, ali no meio. Na sobra, o Havaí fica com a bola, Mário Sérgio pela esquerda, levantou a cabeça, preparou o cruzamento, ela vai chegando dentro da área, Pedrinho, vantagem do Havaí, carrega o Pedrinho, boa bola para o Igor, está dentro da área, vem o cruzamento, vai sobrando do outro lado para o Garcês, Glauco faz um milagre na Arena. Colocando o Mamute, a bola vai sobrando para o Diego Renan, ajeitou o Diego Renan, vai para o chute, Igor, bom! Chegada do Evanderson, Evanderson brigou e ganhou, vai chegando o Joinville, cruzamento dentro da área, Douglas Bacela. ...de responder no contra-ataque, bom passe para o Garcês, nas costas do Lucas Mendes, vai chegando o Havaí, chega do outro lado! Gol do Havaí, o Raleão! É gol de Igor para a festa da torcida do time da Capitão! A bola que veio nas costas do Lucas Mendes, o cruzamento do Garcês, chegando para o Igor, não afastou a zaga, o Glauco não conseguiu chegar para fechar de novo, e o Havaí abre o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, 1 para o Havaí, 0 para o Joinville, Drica! Percebe uma diferença no posicionamento defensivo do Joinville, vai lá depois, eu concluo! Vai carregando o Garcês, passou por todo mundo, passou como quis, tentou o cruzamento por baixo, Lucas Mendes! Vem para a bola o Pedrinho, vem o cruzamento, de perna esquerda, do outro lado procurando o Roberto, o Havaí nessa vitória parcial, a bola vai sobrando para o Muriqui, sai do gol, Igor, bom! E... gol! Bom! A bola vai chegando no Lucas de Sá, vai carregando o Lucas de Sá, Yuri Mamute na proteção, sobra para o Muriqui, vai sobrar para o Lucas de Sá, fica reclamando o Joinville de um possível pênalti, do direito, aí de novo a jogada, né? Ficou reclamando o Mamute ali de um pênalti cometido pelo Ronaldo Henrique, depois a saída com o William Maranhão, de novo o lance para você? Tive a impressão de que tenha sido pênalti não, Drica, acho que valorizou um pouco ali o Yuri Mamute. Meio alta, vem atravessando para o Garcês, tentou colocar a bola para dentro da área, vai sobrar lá para o Giovani que está sozinho, vai tentando chute! E... gol... do Havaí! Douglas Bacelar, o zagueirão aparecendo para completar o chute do outro lado do Giovani, faz o segundo gol do Havaí na Arena Joinville, faz a festa do torcedor do Leão, aos 31 minutos do primeiro tempo, o Joinville não tem nada, o Havaí tem dois, Drica e Varini, uma bola que recebeu o Giovani sozinho pela direita, a gente falava na hora da narração, está sozinho, vem para o chute, e aí o Douglas Bacelar faz o seu gol, camisa de número 3. Não tem aproximação de ninguém, tenta jogar sozinho o Cadu e coloca a bola dentro da área, chega o Joinville e sai do gol do Igor Bom, a bola no batia rebate, afasta Douglas Bacelar! Vem de novo o Joinville, de novo o Douglas Bacelar gigante lá na defesa, vem de novo o Joinville, agora nas mãos fácil do Igor Bom! o Joinville vai tentando chegar ali com o Diego Renan, traz para a perna direita, arrisca de longe o Diego Renan, direto para fora, com o Alisson, o Joinville vai trocando passes, e a bola não chega, agora chegou para o Lucas de Sá, vem para o cruzamento! Levem Pedrinho, o Giovani, vamos ver quem é que vai para a bola, foi para a bola o Pedrinho, a bola explodindo na barreira, mas teve um toque no braço do Roberto, vem para a cobrança o Camisa 7, bola dentro da área de cabeça, vai chegando o Joinville! De volante, mas a gente percebe o Lucas de Sá, centralizado no meio, vem a bola para o Joinville, vai sobrando para o Lucas de Sá, ele vai carregando para a perna esquerda, para o chute! Igor Bom embaixo, para fazer a defesa! Sendo ali a disputa no meio do campo, bola que chega para o Cachoeira, tentando chute de longe, Igor Bom em dois tempos... Aplaudindo o Muriqui ou o Vitor Leque, ficou aí a dúvida no ar. Tentar chegar o Joinville, a bola no bate e rebate, o Vitor Leque dentro da área, vai sobrando para o Igor Bom! Todo mundo, Cachoeira, Havaí recupera, compoveda, bom passe, abre o jogo para o Kevin, nas costas do Lucas de Sá, ele e o Lucas de Sá, vai invadindo a área, o Kevin! Joinville daqui a pouco, a Drica fala, traz a informação para a gente, que o Lucas de Sá vai para a cobrança de falta, de longe, passando por cima, é o nome do Havaí no jogo, por enquanto, camisa de número 3, vem de novo o Joinville, no cantinho, Igor Bom! Está aqui o Havaí, boa bola para o Poveda, nas costas da zaga, vai chegando o Poveda para fazer o terceiro, o Glauco! O Varley, balançou o Varley, vai para o passe, a bola vai sobrando para o Mamute, ele brigou com o Ronaldo Henrique, não tem nada, não tem falta, vai para o chute, o Mamute no cantinho, passa do lado do gol, aqui pela esquerda agora, ele que já ficou pela direita, pelo meio, agora está aqui pela esquerda, com a camisa 21, dominou o Mamute! Golaço do Mamute! Ele dominou sozinho dentro da área, girou para não deixar a bola cair, colocar no canto do Igor Bom, e Uri Mamute é o nome da feira! Faz o gol do Joinville aos 38 minutos, do segundo tempo, o Havaí tem dois, o Joinville tem um, que golaço do Mamute, Drique Varini! Terceiro gol do Uri Mamute, com a camisa do Joinville, a gente está revendo aí, belíssimo gol do Uri Mamute, de novo, o Joinville não consegue ter essa aproximação para chegar próximo ao gol do Igor Bom, não teve problemas aí o Uri Mamute, ele que... ...acha no meio para jogar, ali, o Kevin vem o Modesto no meio do gol, o Alco para fazer a defesa! São três contra dois, três contra três agora, vai carregando o Modesto! Vem bola dentro da área, vai sair do gol, o Igor Bom dá um tapinha na bola, vai brigando por ali o Joinville, até a 100 goleiro, o Havaí consegue afastar a zaga do Havaí! 48 minutos, vamos até 50! Bola do Lucas de Sade, cabeça vai ficando na sobra, com o Havaí, o Joinville! gol de Antônio Porto! Antônio Porto! O Porto faz o seu gol! Para deixar tudo igual na Arena Joinville, depois da falha do Igor Bom, o Joinville empata, Driquevarini! A gente falava que o Porto foi artilheiro do Campeonato Catarinense sub-20 ano passado, fez 21 anos ontem, passou pelo corredor, no treinamento e tudo mais, e ele tem isso como característica, esse bom posicionamento, ele é de fato um centroavante, e aí ficou esse bate e rebate na área, dessa vez quem não conseguiu tirar foi a zaga do Havaí, e aí o menino foi ali e desviou para dentro do gol, para deixar tudo igual, já nos acréscimos e tem confusão. Tem uma confusão aí, né Vitor? Confusão aqui entre o banco de reservas do Havaí, e a torcida aqui na coberta, o jogador do Havaí tacou o copo na torcida, a torcida devolve também, uma confusão muito grande aqui na Arena. É a confusão que você está vendo aí, as imagens? O pessoal chegando ali, mandando parar, pedindo para não jogar nada. Você vai vendo também que o policiamento já foi acionado. E os jogadores aqui também do Joinville, vem até aqui bancada, pedem para os torcedores terem calma, o pessoal está tentando acalmar aqui. É, a gente vê nas imagens aqui, Vitor, o pessoal do Joinville, pedindo para acalmar, para não jogar nada, não arremessar nada. Está vendo o pessoal do banco lá. Já está a confusão, começou logo após o gol, na comemoração, os jogadores do Havaí reclamaram que alguns torcedores tacaram copos de água, de cerveja, aí começou uma discussão, e aí desenvolveu por isso aqui que a gente está vendo. E levanta os braços, Ramon Abate Abel, encerra o jogo na Arena Joinville.